É um prazer em que está convosco através dessa oportunidade. Agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me consegue de retornar a esta casa. Tributar a Jesus toda glória, toda honra e todo louvor. Jesus diz em João 15,5 a parte de seu versículo, Sem mim, nada podereis fazer. Há um sangue que está sobre o homem, não é do homem. O poder com que o homem prega não é seu. A sabedoria do sangue que está sobre o homem também não é do homem. Até a Bíblia que o homem usa para pregar. Esta capa é do homem. O papel é do homem. Mas as letras e a inspiração da Bíblia são de Deus. Tudo que está sobre o homem, apenas Deus lhe facultou o império de Deus. Para que esse homem, enquanto viveu, possa fazer a obra daquele pericol. Ele foi chamado e vocacionado. Todas essas prerrogativas que está sobre o homem. De fato, é daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele. E para Ele são todas as coisas. Seja tronos, principais, dominações, coisas visíveis ou invisíveis. Tudo é por Ele e para Ele. Então, a Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Jesus diz para mim, diz para você e para qualquer um que está aqui dentro. Sem mim, nada podereis fazer. Estou 100% dependente de Deus e preciso que o Espírito Santo me ajude a pregar a palavra que Ele mesmo a inspirou. Lobo a Deus pela vida da pastora Juliane. Prazer em estar aqui mais uma vez. Da outra vez que estive aqui, é o pastora Luiz Carlos. Não me falha a memória, né? Mas hoje, tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente. Que Deus seja louvado pela sua vida. E pela vida do homem de Deus, pastor. Meu Deus, seu caro físico. Senhor Antinélio, que é estar ali na América, falando de Jesus. Pregando a palavra do Senhor. É um prazer estar aqui. Eu pedi perdão a Ele, em particular. Da outra vez que marquei, porque houve uma dupla data marcada, o mesmo dia. E uma agenda dupla. E eu pedi perdão a Ele. Por não poder vir aqui. Eu peço perdão à igreja também. Por não poder ter vindo da outra vez que eu marquei. Mas Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Pastor Stene, Deus seja louvado pela sua vida. Prazer em ter, homem de Deus. E ao homem de Deus, o José. Que foi lá me buscar ali no Wembley. É isso? Que prazer. Viemos conversando. E a viagem foi ótima. Deus te abençoe. A toda esta igreja que Jesus abençoe. Que é todos os irmãos. E há uma família linda que são meus amigos. O seu fotógrafo, jornalista, amigo. A Tereza. A Catarine. E a Sara. Uma bênção, né? Sara Prasson. Canta que é uma maravilha. Meu Deus. É power. Deus seja louvado por esta família. E por todos. E por todos. Olha. A gente entrou com as igrejas. E a gente sai da vida. Por incrível que pareça. Chegamos cheios. E parece que a gente está tanto que a gente sai vazio. Mas eu senti a presença de Deus aqui. De louvores altamente inspirados. E quem estava cantando também estava inspirado pelo Espírito de Deus. Muito forte. Então, para você chegar no lugar. E você receber de Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Eu trouxe a minha família. Mas a minha família não pôde estar aqui hoje. Ela estar ali. Minha filha também não está bem. A minha mãe nem exame de um ano e três vezes. É uma viose assim aqui. E está ali com uma desliteria. Vômito. Mas Deus me concedeu um sonho. Eu vim com a minha esposa. E vim com as minhas filhas. Meu casal de filhos. E eles estão amando, irmãos. Deus é muito bom. Eu já estive aqui algumas vezes. Eu não tive a oportunidade de trazer a minha família. Mas hoje, Deus me concedeu de vim com a minha família. Eu estou muito feliz por estar com a minha família. Minha mulher que mais me apoia. Então, eu sempre disse para ela. Você um dia ou eu ouço o meu. Hoje, você vai ter com o meu filé. Eu não me lembro que quando... Espera que eu não estou recatando. É o ano? Eu estava fraco que era. Depois eu falo no alfim. Abre a sua Bíblia. Em Marcos 5. Foi de Deus. Eu gostaria de ser a Deus. Marcos 5. Versículo 19 e 20. Agora acompanhamos o dia 18. Marcos 5, 18 e 19 e 20. Ao entrar Jesus no barco, Sofricava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu-te. Mas ordenou-lhe. Vai para a tua casa. Para os teus. E anuncia-lhes o tudo que o Senhor te fez. E como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar intercânteles. Tudo que Jesus lhe fizera. E todos se adquiraram. Versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Vai para a tua. Vai para a tua. Casa. E para os. Deus. Vem para casa. Casa. E Deus. Deus. Vamos às ações. A história é conhecida. Eu fiz questão de começar pela libertação. Deus. Porque mostra que esse demoniado, ou agora sã, ele não é alguém sozinho. Ele não é alguém desprovido de família. Ele é alguém que após Jesus impetrar a libertação, Jesus deixa claro que ele é portador de uma família. Jesus vai dizer, vai para a tua casa. E anuncia para os teus. Como grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia na tua vida. Observe que este homem, que vivia nos sepulcros, é alguém que tinha um lar. É alguém que tinha uma família. E Jesus deixa claro que a pronúncia do texto é esta. Vai para os teus. Jesus não disse que vai para a tua esposa. Mas Jesus disse, vai para os teus. Isso quer dizer que tinha mais de um dentro daquela família. Jesus faz a gente entender que aquele homem provavelmente tinha filhos. Tinha os seus pais. E como grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia na sua vida. Observe que o que Deus quer fazer na vida de um homem, não é coisas pequenas. Deus é Deus de coisas grandes. E Jesus disse, anuncia as minhas grandezas que eu fiz na sua vida. O mundo pode fazer por nós coisas pequenas. Mas o Deus que nós servimos é Deus de coisas grandes. Mas este homem que tem uma família, A Bíblia vai dizer que este homem que tem um lar, Que tem uma família, Ele não passou todo o tempo dentro deste lar. Ele não passou todo o tempo dentro desta família, Do convívio com eles. Mas ele agora, É colocado por Satanás, Para viver nos sepulcros, E viver no cemitério da cidade de Gadara. Gadara é uma cidade romana, É uma cidade gentílica, É uma cidade que está fora dos arredores de Israel. E sobre, de fato, sobre o domínio de Roma. E este homem, A Bíblia vai dizer em Mateus, Que é a mesma, É o mesmo texto, Só que Mateus narra, Que eram dois endemoniados. E Marcos narra que é apenas um endemoniado. A verdade, Se formos olhar o texto, Vamos achar que a Bíblia está se contradizendo. Mas na verdade, Talvez Marcos fala de um, Porque Marcos vai dar vazão. Marcos vai dar, Mais atenção, Ao mais endemoniado dos dois. Ao mais perverso, Pelo qual Satanás usava com mais veemência. Marcos vai ter a visão apenas três, Pelo qual se destacava mais. Mas a Bíblia, Vai mencionar, Que ninguém, Passava, Pelo caminho que este homem estava. E ele vai estar isolado, Próximo do cemitério, E próximo ao lixão de Gadara. Quando você estuda isso, Você vai ver que, Tudo que os homens de Gadara, Não gostava, E eles mandavam para o lixo, Porque o cemitério ficava próximo, Do lixão de Gadara. Ou seja, Tudo aquilo que era detestável, Tudo aquilo que não prestava para eles, Eles mandavam para lá. E observe, Olha para onde Satanás o leva. Satanás o leva, Para os sepulcros de Gadara. Repita comigo, Sepulcros, A Bíblia vai dizer, Que ninguém se habilitava a passar por ali. Por quê? Todos que passavam por ali, Eram intimidados por este homem, Que estava possuído, Por espíritos malignos. E a Bíblia vai dizer, Que todos eram postos para correr. Todos batiam em retirada, Tamanho a fúria, Que existia dentro daquele homem. Aí, A gente para para estudar, E observa, Que este homem, Que agora, Estava morando nos sepulcros, A Bíblia diz, Que ele vivia ali, Clamando pelos montes, De dia e de noite, Ferindo-se com pedra. Este homem, Que vivia nos sepulcros, Era portador de uma família, Era portador de um lar. Agora, A pergunta é, O que é que este homem fez? Para que o diabo, Arrancasse ele de dentro de casa, Para que tirasse ele, Do convívio da sua família, E fizesse ele sair, Do conforto de um lar, Do conforto de uma cama, Do convívio da sua família, Para viver isolado, No meio de mortos, Dentro de sepulturas, A pergunta é, O que é que este homem fez? Que legalidade ele deu, Para que o diabo, Entrasse dentro dele, E fizesse ele mudar, De ambiente, Viver de um ambiente, Sair de um ambiente tranquilo, Sair de um ambiente sadio, Para viver no meio, De um ambiente totalmente, Detestável, No meio dos mortos, Aonde estar, Ali atrás as trevas, Aonde estar ali, Tudo que não se presta mais, Tudo que não se vale mais nada, Porque uma vez que se morre, Segue-se ao juízo, Os corpos não se servem mais para nada, A não ser ser comido pelos bichos, Ser devorado pela terra, E pelo tempo, Aquele homem estava ali, E a pergunta é, O que é que ele fez? A Bíblia não fala, Mas a Bíblia mostra o resultado, Da sua decisão, Porque se existe uma coisa, Que temos certeza, Satanás, Satanás nunca vai atuar no meu corpo, Se você não der legalidade, O diabo nunca vai atuar no seu corpo, Se você não der legalidade, O diabo nunca vai entrar na sua família, Se você não der legalidade, O diabo nunca vai entrar no seu casamento, Se você não der legalidade, Eu costumo dizer, Que o meu maior adversário, Não é o diabo O meu maior adversário não é o mundo O meu maior adversário é eu mesmo Porque se eu não ter vazão O diabo não entra Se você não ter vazão, o diabo não entra A Bíblia diz que existia o diabo Temer a três e o diabo Fugirá de voz Então se eu não ter vazão O diabo não entra Olha para o telefone e diga Que alimento o diabo São as suas brancas Se você não ter O diabo morre de fome O reino das trevas Se alimenta das nossas brancas E se a gente der A gente tem que correr rápido Para fechá-la Você não sabia? As nossas brancas São a mão Que abre a maçaneta Da porta do nosso coração Para que Satanás é Se a gente não der pressa Satanás não entra Satanás não tem como Ter legalidade na nossa vida Olha para cá, irmãos Você já imaginou O constrangimento para a família dele? Você já imaginou Os filhinhos dele perguntando Mãe, cadê o papai? E alguém saber que um E alguém saber que um